Eu acho que o coronavírus, ele trouxe de fato quase como se fosse um raio-x que expôs as fraturas nossas da sociedade, né? De vulnerabilidades, de falta de acesso à saúde, falta de acesso à assistência, saneamento. Então, por exemplo, nos índios navarro, quase 50% deles não tem água corrente em casa. Então, claro que o vírus encontrou ali uma situação muito propícia para se alastrar e para afetar aquelas pessoas. E nós trabalhamos lá pela primeira vez no país e trabalhamos, obviamente, em parceria com o CDC, com a Universidade Johns Hopkins e com os próprios indígenas que nos ajudaram a talhar aquele projeto da forma mais adequada possível para responder as necessidades deles.